Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Inter Nacional, hoje dia de Inter, dia de Colorado em campo, Inter e Juventude, Juventude Internacional, Alfredo Jacone em Caxias do Sul, Inter que pode terminar inclusive a rodada na liderança, né? Claro, a combinação é muito difícil de resultados, né? Mas uma vitória coloca o Inter lá na ponta da tabela de classificação. Hoje também é dia das mães, né? Então feliz dia das mães, que seja um dia especial, um dia importante e um feliz dia das mães especialmente para a minha mãe, né? Dona Sandra, então um beijo. Não sei se vai assistir ou não, né? Espero que assista, então um beijo grande, tá? Vamos falar do Internacional, que tem algumas mudanças importantes no time para encarar a equipe do Juventude. Jogo hoje à noite, 7 horas no frio da Serra Gaúcha e, claro, também tratar sobre o Juventude, que vem pressionado. Afinal, é o vice-lanterna da competição, ainda não venceu no campeonato e vem com toda a gana. Afinal, o Juventude adora encarar o Internacional, né? Com o Grêmio eles não têm tanta raiva, assim, né? Mas do Inter eles têm, né? Então vamos falar do Colorado, então, gente? E quero saber se tu vai apostar no Colorado, na One Xbet hoje. As odds estão super boas, hein? A odd do Inter tá passando 2. Aquela coisa, tá confiante no Mano Menezes, o Inter invicto ainda? Teu palpite tem que ser lá. Na One Xbet, a maior global bookmaker do mundo, que te dá crédito dobrado na hora de apostar no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. Internacional, gente, que vai a campo hoje com algumas mudanças, né? O Inter divulgou a lista de relacionados e são duas novidades. A primeira, Alan Patrick, relacionado pela primeira vez desde novembro de 2021. Postei ontem aqui no canal, né? Que a última partida oficial do Alan Patrick foi pelo Shakhtar, em 7 de novembro de 2021, onde ele atuou cerca de 90 minutos. Então ele volta a ser relacionado, mas não começará o jogo. Ele ainda não tem condições físicas para 90 minutos. É um cara que tá voltando de uma cirurgia de Erling Nau, não atuou na temporada e a gente sabe, né? Que ele vai demandar um pouco mais de tempo para retomar a forma física. Fez muitos trabalhos de força, de recuperação, de recuperação física e tem feito bons treinos desde que foi reintegrado naquela sexta-feira, antes do Inter encarar o Fluminense. Então ele tem treinado de lá para cá, né? Com os demais jogadores e agora sim vai ser relacionado. Deve jogar cerca de 20, 25 minutos, na melhor das hipóteses. O Alan Patrick aí, com o passar dos jogos, vai ganhando mais minutagem também. O Pedro Henrique volta para a lista, né? Ele que ficou fora do jogo contra o Guairena por conta do regulamento, né? Não foi inscrito, volta a estar à disposição. Mas também deve começar no banco de reservas. Quem está fora é Lisieiro. Ele teve um entorce no tornozelo e não viajou. Está fora da lista, tá? Então, de resto, o Inter vai com o que tem de melhor, claro. Tiveram algumas opções técnicas, né? Que o Mano Menezes deixou pelo caminho. Gustavo Maia, Paulo Vitor, jogadores não foram relacionados, né? O que deve mudar no time do Internacional para hoje? O Rodrigo Dourado treinou entre os titulares e eu já vinha falando dessa possibilidade do Gabriel ser preservado. Afinal, ele vem numa longa sequência de jogos, né? Não ficou no banco aí nenhuma e deve dar uma segurada agora para não estourar. Há quem diga que o Dourado está tomando a posição do Gabriel, tá? Eu ainda não acredito nisso. Eu acho que é uma preservação do Gabriel com o Dourado começando o jogo. Outra mudança que poderia acontecer, eu citei para vocês, é a saída do Maurício, do time titular, e a entrada do David, que entrou bem até lá contra o Guairena, perdeu alguns gols, é verdade, mas deu uma movimentação diferente. O Inter fica um pouco mais agressivo com mais atacantes, né? Pô, pensa, alemão, David, Depena, Wanderson, é tudo do meio para frente, né? Não é o Maurício que é mais um meia combinador de jogadas e que cá entre nós não vive uma grande fase também. Então como é que vai ficar esse time do Internacional? Provável, tá? Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Mercado e René, Dourado e Edenilson, David, Wanderson e Carlos Depena, e na frente o Alexandre Alemão, né? Eu falei ontem se o aposado do Bustos ou do René ser preservado para o Moisés jogar, não vai acontecer, tá? Talvez aconteça durante o jogo, mas o Inter vai com o que tem de melhor, até porque é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, né? O Inter vende um tropeço contra o Havaí e precisa recuperar esses pontos. Como eu disse, pode terminar a rodada até na liderança, e se não terminar, né? Fica encostadinho ali no Corinthians, que é o próximo adversário do Inter no estádio Beira Rio, e aí sim pode ser um confronto direto, mas para isso o Inter precisa vencer o seu jogo hoje contra um Juventude, que vem desesperado, né? Na tabela de classificação, é o vice-lanterna, e na última partida chegou até a ter um bom resultado, né? Empatou fora de casa contra o Botafogo, e vem com alguns desfalques, né? Estava pegando aqui a escalação do Juventude, eles não vão poder contar com o Capixaba, ponta, né? Que deu um sufocão no Inter no primeiro jogo da temporada, né? O Inter que ganhou lá no Jacone, na estreia do Cacique Medina por 2x1, né? Gols do Maurício e do Yuri Alberto, inclusive saudades do Yuri Alberto, né? Mas eles não têm à disposição, então, Capixaba ou Ricardo Bueno, e também não vão poder contar com o Marlon. Então são três desfalques do técnico Eduardo Batista, que deve mandar a campo César Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Foster, ex-Inter e William Matheus, Yuri Jadson e ele, o homem, a lenda, besta enjaulada, Chico Kim, e do meio pra frente, Guilherme Paredes, ele mesmo, ex-Inter, Paulinho Mocelin e o Isidro Pitta, né? Centroavante que tem feito gols do Juventude, né? Ele que era do Olimpia no ano passado, quando o Olimpia eliminou o Internacional da Copa Libertadores. Como eu falei, dia das mães hoje, né? E ainda dá tempo de comprar o presente da mamãe colorada se tu não comprou, viu? A Inter Store Beira Rio está aberta até às seis da tarde e tem todos os produtos licenciados do Internacional pra que tu possa fazer a melhor escolha do presente da tua mãe, beleza? Então, vou deixar o link do WhatsApp deles aqui na descrição pra que você dê um jeito nisso, né? Não vai deixar sem presente, tá? Pra fechar, gente, queria falar sobre tabu, retrospecto, né? O Inter não vence no Alfredo Giacone pelo Campeonato Brasileiro desde 1998. É claro, né? Como eu disse, venceu esse ano lá, né? 2x1, mas era pelo Campeonato Gaúcho. Assim como venceu também em 2021 a 0 gol do Thiago Galhardo de pênalti, né? Falando em Galhardo, né? Fez gol ontem pelo Celta de Vigo, né? O Celta goleou o Alavés por mais de 5, 5x0, e o Galhardo fez um dos gols, né? O primeiro da vitória do Celta. Então, é uma coisa pra gente ficar de olho. Vou abordar esse tema durante a semana. Mas o Inter não vence lá desde 1998, tá? De lá pra cá. Em 2002, perdeu 3x2. Em 2013, empatou 1x1. 2005, perdeu 2x1. 2006, perdeu 2x0. 2007, perdeu 2x0. E no ano passado, né? Perdeu de 2x1 com aquele gol contra do Paulo Vítor. O Inter que não fez muita força pra vencer aquele jogo também, né? Cá entre nós. E até foi importante no final das contas. Quero saber o teu palpite pra hoje. Quanto vai ser o placar de Juventude Internacional? Deixa nos comentários. E não esquece que a maratona do Voz do Gigante abre a partir das 5h30. E eu conto com a tua presença lá pra gente contar juntos essa história do Juventude Inter. É um estado como clássico. Eu não acho que é clássico, não. É um confronto de equipes do mesmo estado. E só. Depois que tomou 8, velho. 8x1 não tem clássico nenhum mais. É Juvenal. Juvenal nada. É Inter e Juventude, Juventude Inter. Beleza? Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau.